E agora tem poda todo ano de tiragem de folha, em julho, incinera tudo, poda as curtas, vai rebrotar depois de 30 dias e começa as pulverizações de enxofre e até a colheita sem parar. Enxofre de 15 minutos? 15 minutos. Enxofre e brotar depois de pulverizar. Depois eu vou dar um novo. Já tem o que eu dei em 30 minutos. Ele já está com broca. Aquela que todo ano as frutas saem, toda fruta que você venda, está brocada. Não, não é broca, não. Então, aquela, o bichinho que está dentro da manga, é a mesma mosca amarela que bota aquela minhoca na goiaba. Mas, assim, você não consegue saber? Você não salvou no venta? Então, porque a mosca amarela, ela tem asa no vento. Não é a árvore, é o excesso de mosca. Não, é uma mosca chamada mosca da fruta. Ela é amarela com asa riscadinha preta. Ela é metade de uma mosca. Ela bota 300 ovos por vez. É aquela minhoquinha que dá na goiaba. E o bicho de goiaba, o bicho de pucano. É ela. Ela botou o bilhote. É o mesmo. É o bicho da carambola. Dá na uvara. Todas são. Dá na jabuticava. Então, a planta não tem culpa. O teu ambiente, a tua cidade está tudo contaminado. Por quê? Aqui tem muita néspera. Aquela mosca amarela. Ela é o maior berçado de multiplicação da mosca amarela no Brasil. Então, quando eu vi aqui a primeira vez, eu olhei aqui várias plantas dela abandonadas nas avenidas e falei, aqui eles não colhem fruta nenhuma. Porque ali é berço dela. Você não colhe nada. Então, tem como combater simples. O pessoal já está aprendendo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É o meu, lá em quadrinhos. Lá, a carambola, tudo é que você manda. A carambola é berço dela também. Não colhe nada. Não colhe, mas você resolve. Você resolve. Fácil, fácil. Todas as quitangas a gente pega o bicho. O bicho é o bicho. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quer ver aqui, ó? Aqui cortaram. Olha. Aqui cortaram alguns galhos de mangueira, que estavam muito grandes. Mas vocês veem que teve um corte sem muita norma, né? Ficou razoável. Aqui ficou todo pelado. O lado esquerdo tombando de peso. Tanto é que a árvore já está tombando para lá. Repara, ó. Tiraram muito de cá e deixaram muito de lá. Por exemplo, essa... Isso aqui, essa aqui, ó. Olhe bem aqui, bem a voz. Essa aqui é um peso que está tombando ela à toa. Essa não tem utilidade nenhuma. É a do meio. Essa devia ser tirada aqui, ó. Essa aqui devia ser tirada só essa pernada. Então, o que aconteceu sem querer? Tiraram muito do lado de lá. Pelaram. Ela desequilibrou. O peso desta, desta, desta. Está caindo tudo aqui para a esquerda. E ela está defeituosa em termos de poda, entendeu? Embora ela está sadia, bonita e dando fruta. Olha, ela está bonita. É uma planta meia boca. Mas veja como ela é forte. Então, neste caso, uma correção dela, esta guia do meio está totalmente errada. Porque ela é muito pesada e está indo em cima da outra. Olha, ela está fazendo sombra ali. A hora que tirar isso aqui com cuidado, vai entrar mais luz nela. Vai brotar mais lá atrás que está brotando. Vai ter que deixar duas, três pernadas indo para lá. Para ela ficar equilibrada, meio arredondada. Ela está defeituosa. Aí o rapaz da motosserra aí tem que vir aí. Aí o que faria? Por segurança dele, onde ele está? Para segurança. Ele nunca vai encerrar aqui de uma vez, fazer isso tudo cair. Primeiro que ela é grande e pesada, vai quebrar os outros galhos e vai dar prejuízo. Ele vai tirar metro e metro de cima para baixo, amarra com a corda. Vem descendo para a segurança dele, pedaço em pedaço. Quando ele chegar aqui, a motosserra é assim. Não se tira a motosserra quadrado aqui. Não se deixa a toco. Esse toco vai apodrecer, pode matar a mãe. Enviazado a motosserra, assim, para a chuva bater e correr. Então, fazendo isso, a parte da mãe embaixo nunca mais vai apodrecer. Porque não tem toco apodrecendo. Ele apodrece e deixa a toco. É um erro deixar a toco. A tiragem é total, meio deitadinha, para a chuva escorrer. Não é deitada, olha. A serra não é deitada assim, com o bico para o céu. Olha, repara, ele não pode ter ponta aqui. É zero aqui, zero. A motosserra é deitada aqui, zero. Aqui vai ficar liso, não vai ter ponta nenhuma. Não sei se você entendeu o que está entendendo. Entendeu? Não pode se acompanhar no tronco. Nunca lascar. Então, você tira um pouco aqui com a motosserra, um pouco. Vem aqui na veia direito, para não, quando tira o último toco, não soltar a casca e sai a casca até lá embaixo. Aí a planta vai morrer em cinco anos. Porque a casca não fecha mais. E como você vem controlar, né? Na verdade, aqui já não vai ter o peso. Não tem peso. E nem acidente, nem nada. É a poda certa de árvore de grande porte. É assim que se tira. Viu para entender? Aqui, vamos falar de broto, quando eu vim aqui a primeira vez. Ó, de manhã, quando eu cheguei, bateu o olho. Aqui é um grande exemplo. Eu ia precisar... Alguém consegue uma cadeira para mim, se não for pedir muito? Pega para mim, Deus. Uma cadeira qualquer aí, pessoal. Uma mais cara. Olha, vocês concordam que aqui fizeram uma poda legalzinha, com boa intenção, mas mal feita. Por quê? Ela ficou toda pelada aqui, ó. Está toda pelada. Ela está tombando para lá. Ela está tombando para lá. Repara, ó. Tiraram um galho aqui. Olha o serrote. Ela cicatrizou. Isso aqui tem dois anos. Dois para três anos aqui. Ela fechou. Aqui tem três anos essa serra. Esse galho que estava vindo para lá, ele era para ter sido mantido. Este galho. Então, deixaram tudo virado para a esquerda. Repara, está tudo virado para a esquerda. É um erro isso. Então, aliviando essa parte errada e tirando... Olha aqui nesse meio, ó. Olha para cima. Onde você vê que está tudo fechado... Olha quem for serrar, por gentileza. Ó. Olha bem. Olha essa guia aqui. Bacana. Sim. Legal. Ela não continua subindo? Continua. Lá em cima, ela não vai para a direita e não está indo para dentro? Sim. Esse que está indo para cima, naquele local lá, você também vai cortar zero. Você vai tirar essa pernada de dois metros de altura. E não a continuação dele que vai para a direita. Você vai tirar aquele toco ali. Dá para perceber? Dá. Só tirando esse toco e tirando essa parte errada que a gente falou, ela melhora 80%. É isso que tem que fazer no primeiro e segundo ano. Porque você fazendo isso, vai brotar coisa aqui, ó. Aonde você tirar lá, vai brotar a parte baixa. Aqui vai brotar, aqui vai brotar. Cada palmo vai brotar broto. Errado. Tumultuado. Por força. O que a pessoa faria para baixar essa copa daqui dois, três anos? Essas partes que vão estar brotando, cada três palmos, você deixa um broto. E desbrota quatro, cinco. Cada três brotos, três palmos, deixa um broto. Nunca virado para dentro da árvore. Para fora. Você tem que abrir a planta e não jogar tudo para dentro. Esse é um erro que não pode acontecer. Deu para entender? E daí daqui dois anos que esses brotos estão crescendo? Daqui dois, três anos, você tira um pouco mais essa brutalidade dela. Você recua um pouco a pernada da ponta. Porque já veio brotos novos embaixo. Aí você recua a planta um pouco as ponteiras. Você pode tirar um comprido grande, ó. Está vendo isso aqui? Esse curvado? Na ponta dele não tem um monte de galho? Daqui dois anos, você não vai tirar a planta toda. Um, esse que você está vendo, dobrado, você vai tirar um ali. Porque aqui vai nascer um monte de broto novo. Você está renovando a planta de cima para baixo. Em três anos, essa planta você vai ficar com três metros de altura e carregar uma tonelada de fruta. E ela não vai morrer. Que está fazendo a coisa bem organizada, com norma. Não se tira com motosserra agora isso aqui. Isso é amputação. Não, não é assim que se faz. Árvore grande, você corrige ela em três anos. Em três anos. Três anos? Não é em três minutos. Não. Em três anos. Viu, Sérgio? Eu tenho uma dúvida aqui, irmão. Pode fazer. Para equilibrar essa planta, o que foi tirado dessa parte aqui é por causa do trânsito aqui de carro, de pessoa, alguma coisa assim. Sim, mas podia tirar diferente. Até aí tudo bem. Mas como tem essa parte aqui, você vai limpar lá, tem um peso aqui e tem outro lá, o braço aqui. Sim. Isso aqui pode sair, né? Então. Em parte. Então, só que ela está muito bonita. Que aí fica aí equilibrado. Não, então, seria. Mas como ele está muito bonito, eu prefiro fazer isso. E o que você falou não é errado, mas para mim seria um risco para a árvore. Ah, é? É. É uma ferida, é muita ferida. É, é muita ferida, está perto do tronco. Pode ver que eu faço a ponta de trás, eu não chego muito perto do tronco, mãe. É perigoso, você pode sentir ela. Olha, aqui não foi serrado? Olha, você que serra. Vem cá ver uma coisa. Me dá seu nome. Antônio. Antônio. Antônio, olha, repara uma coisa. Repara que aqui quem colocou a motosserra, está razoável. Viu que cortou de assim, não é? Sim. Seria um erro se a motosserra tivesse cortado de assim. Isso é um erro, se cortar de assim. Espera aí, espera aí. Isso é o que mais gente vê no Brasil. O diagonal ao contrário. Tem um machucado ao contrário. Quando você serra um galho grande assim, a motosserra, você cortou assim. Sim. A ponta, a ponta da saída da má, a ponta, está virada para o céu. É um erro, porque se você cortar assim, todo estímulo da brotação vai ser atrás, para dentro da árvore. Quando você corta a motosserra, saindo, saindo a ponta, saindo para o chão, saindo para o chão, essa posição estimula broto nesse ângulo correto, que é o prolongamento da árvore. Se você serrar de assim, vai nascer broto, tudo batendo na mãe. Não tem para onde crescer. Você não vai encumprir daqui. Então, a saída da serra, quando o tronco é grande ou médio, a saída da motosserra, sempre assim, ó. Não sei se está entendendo, eu falo. Estou entendendo. Porque a parte de baixo é onde vai brotar, onde sai a motosserra. Aí, isto é o correto, ó. Este nasceu na posição certinha. Porque aqui tinha uma gema. Nasceu dois ali, ó. Então, agora chegou a hora de quê? Desbrotar. Aqui não está indo para dentro? Errado. Eu não quero ele. Não quero ele. Aqui não tem um para dentro? Dois. Aqui não tem um outro para dentro? Três. Aqui não tem um outro? Porque eu tenho dois bons na ponteira. Três. Aqui vai ser muito. É o que acontece a grossura daqui a dois anos. Você não pode ter três aqui, numa renovação. Então, é preferível você ter uma renovação, uma, do que duas perto. Já que aqui é rua. Aqui, se você deixar dois troncão, não pode ficar muito fechado. Escolhe um. Qual está mais bem posicionado? Qual está mais bonito? Esse ou esse? Eu fico com esse. Então, pronto. Esse aqui vai fora. Olha, desbrotando. Isso daqui mais seis meses, oito meses, vai estar grosso igual um cabo de inchada, mas já numa posição que não vai atrapalhar a rua. Presta atenção. E o que estava abaixo, eu tirei fora. Aqui ele vai descer abaixo. Para chegar com o moto cega daqui dois anos. Outra vez vai cortar? Entenderam o raciocínio? Ele, por sorte, esse broto nasceu certo. Aqui tem uma coisa que a gente tira, que é o toco podre, né? Isso aqui a gente tira, ó. Isso é um veneno nas árvores, ó. Limpeza. Limpou, na outra semana, vem, pulveriza com calda bordalesa, onde que isolou. Mas aí, se eu botar calda bordalesa e chover, eu perdi o meu trabalho? Não. Você, normalmente, quando a gente vai pulverizar, não. Isso a pessoa pergunta. A gente fica escutando o noticiário do tempo, como vai estar o tempo amanhã, depois ou depois. Eles não falam? Provavelmente, trovoada, quarta, quinta e sexta, na parte da tarde. Você não vai passar nada. Na outra semana, eles já vão falar. Tempo limpo, segunda, terça e quarta. Aí você pulveriza o teu sítio. A gente tem que escutar a notícia dos dias anteriores. Mas se quisesse eliminar esse galho, porque eu quero só a sombra e tal, cortaria a rede ao tronco? Se quisesse eliminar? Eliminar esse bracinho. Aí é aqui, ó. Aí é aqui. Eliminação é aqui. Nunca deixa toco. Eliminação é aqui. Ele vai cicatrizar, igual cicatrizou aqui, ó. Aqui alguém tirou um tronco quatro anos atrás. E ele fechou a casca, ó. Porque estava rente. Se deixar toco assim, ele começa a apodrecer, apodrecer. Dois, três anos a podridão, entra na mãe. Quatro, cinco, seis anos, você perde a planta. E o que está acontecendo ali? Olha lá. Aí, ó. Isso é um erro. Olha lá. Tirou, cortou. Olha o que eu falei. Olha como foi a motosserra. O bico não foi para o céu? Olha o toco que ficou lá. Já está apodrecendo. Você viu que o jeito da motosserra dá vida na árvore? Ou você mata a árvore, hein? Mata a árvore. Em dois, três anos ela morre. Então, eu queria uma pergunta. Muita gente quer que tire o coqueiro, mas quer que o coqueiro brote. Como que eu vou fazer um coqueiro desfio, por exemplo? O coqueiro não brota. Não, não. O coqueiro não brota. O coqueiro não brota é uma planta que você tirando ela, ela morre. Não, ela só vive a cabeceira. Tem planta que é só a cabeceira, não rebrota. Não rebrota. Não, não rebrota. A pessoa tem que entender o que está falando. Não rebrota. Não tem jeito. Bananeira. Você colheu banana. Aquela bananeira vai dar banana outra vez? Mas eu quero que dá outra banana. Não dá. Tem que tirar ela para o filhote vir. A pessoa tem que entender. Você tem que educar a pessoa. Tem jeito que não tem emoção. O que você está fazendo? O que você está fazendo?